Muito bem! Quer cortar mais? Tá cortando cabelo? Você gosta de cortar cabelo? Seu irmão gosta não? Olha! Que gato! Acho que ele gosta da capa Muito bem! Olha esse aqui! Muito bem! Aqui, Lorena! Falei, falei, falei! Vamos lá, vou! Vamos lá! Uns 20 minutos já se foram, Luciano! Ok! Olha lá! Gostou? Olha lá! Que lindo! Olha que lindo que tá esse menino, mamãe! Quer tirar? Esse aqui tá mais lindo ainda! Tirando, olha! Não, peraí, eu tô filmando, filho! Me pediu! Me pediu! Eu quero nem cortar cabelo! Já tá bom! Quer cortar mais? Tão bonitinho! Tão bonitinho! Tão bonitinho! Mas... Não pode servir! Cortar cabelo você já cortou! Tá curtinho! Tá curtinho! O que aconteceu no seu... Elborn? Elborn! Como é que fala? Elborn! O que aconteceu? Deixa eu ver o seu cotovelo, Lorenzo! O que aconteceu? Um... Eu... Uh... Um... 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 Ele machucou! Ele machucou o cotovelo e o joelho! Aonde? E o futebol? Quando ele começa, Luciano? Eles não mandaram papelado ainda? Obrigada.